Bom dia, amados. Deus os abençoe na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cântico de Céu, chegando na sua casa, mais uma vez, mais uma vez no seu lar, para a glória de Deus. Estou aqui para deixar o aviso, irmãos, do jejum, ok? Para sábado. Então, os irmãos que estiverem preparados, se preparem, porque sábado nós estaremos jejuando para a glória de Deus. E aproveitando aqui a oportunidade, vou colocar aqui aquela palavra que Deus me deu, acho que foi no dia, não sei que dia foi, irmãos, mas foi sobre a profecia que Deus me usou. Então, vou colocar aqui para os irmãos ouvirem e vou colocar como aviso especial, ok? Vamos lá. Jesus abençoa, Senhor, a cada um dos teus servos, a cada um dos teus filhos que vão ouvir essa palavra, Senhor. Dada a tua graça, dada o teu poder, Senhor. Revela a cada um, Senhor, segundo a tua vontade, como a tua palavra nos diz, Senhor Jesus, em Amor 3.7. Que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos e profetas. Senhor, te revela ao teu povo, Senhor, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, seja qual forma que chegar esse vídeo, nas suas casas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre, Senhor. Amém. Você está agindo no Brasil, mostrando os traidores da pátria. Deus vai trazer, irmãos, tudo à tona. Rabá, Xuricã, da Lamaxáia. Remaná, Xuricã, da Lamaxáia. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque, amados, o anjo do Senhor, o anjo da morte já está na terra com a espada do Senhor. A espada do Senhor está no cinto, a rabá, Xuricã, da Lamaxáia. A fiada, demaná, Xuricã, da Lamaxáia. E vai rodear os quatro cantos da terra esta espada, a remanáia. Recanto, rebalabahai, Xuricã, da Lamaxáia. Ele vai decepar todos aqueles que não estão, remaná, Xuricã, da Lamaxáia. Dizendo que estão servindo o remaná, Xuricã, da Lamaxáia, ao Senhor. Mas tudo isso são falsidade. Rebalabahai, Xuricã, da Lamaxáia, da Lamaxáia. E essa espada está rodeada. Deus me mostra agora essa espada do Senhor. Deus me faz sentir na minha alma, no meu espírito. Que essa espada do Senhor está rodeando os quatro cantos da terra. Oh, rebalabahai, Xuricã, da Lamaxáia. Decepando tudo o que for mal. Rebalabahai, Xuricã, da Lamaxáia. Decepando tudo o que for mal. E hoje o anjo do Senhor se coloca de pé. Rebalabahai, Xuricã, da Lamaxáia. Como se colocou no jardim do Éden para proibir a entrada de Adão e Eva. Ali naquele jardim, quando eles pecaram ao Senhor. Rebalabahai, Xuricã, da Lamaxáia. Deus proibiu a entrada deles através do anjo. E esse anjo hoje está de pé, se colocando de pé com espada na mão. Rebalabahai, Xuricã, da Lamaxáia. Hum, robalabah, Xuricã, da Lamaxáia. Essa espada também, Rebalabahai, Xuricã, da Lamaxáia. Está desembanhada para aqueles que pregam a palavra de Deus. Somente com interesses materiais. Rebalabahai, Xuricã, da Lamaxáia. Estorquindo as pobres ovelhas do Senhor. Diz o Senhor, Rebalabahai. O dia mau vai chegar para a vida deste povo. Como diz Mateus, capítulo 6, versículo 34. Nós não sabemos qual o dia mau. Mas o dia mau está chegando para aqueles que estão agindo com mentira na terra. Para enganar o povo de Deus. O dia mau vai chegar. Rebalabahai, e ele pega qualquer um de surpresa. Deus, pelas suas madrugadas, está visitando as cidades. Rebalabahai, Xuricã, da Lamaxáia. Nas caladas da noite, com o chicote nas suas mãos. Ah, estalando o Rebalabahai, Xuricã, da Lamaxáia. E muitos desobedientes cairão por terra. Através das chibatadas, da espada do Senhor. Rebaixou a Lamaxáia. Como valente, desvalido na guerra e derrotado. Assim serão aqueles. Ah, que fazem as coisas de Deus somente por interesse. E a Bíblia diz. Ai, dos que habitam na face da terra. E fazem o povo de Deus errar. Reba, Xuricã, da Lamaxáia. Ai, dos que retaliam os outros sem motivo. Rebaixou a Lamaxáia. Olha, querido. O dia mau está chegando, Rebaixou. O dia mau que a Bíblia fala. Nós não sabemos qual é esse dia mau. Mas ele está para chegar. Vai chegar. E a espada do Senhor está no fim. Ela vai cair sobre muita gente. Reba, Xuricã, da Lamaxáia. É sobre o Congresso. É sobre todos aqueles que fazem o mal perante os olhos do Senhor. Oh, Reba, Xuribai. Xuricã, da Lamaxáia. Que você creia que você não creia. Você não precisa ouvir se você não crê. Porque Reba, Xuricã, da Lamaxáia. As coisas espirituais. É para quem é espiritual. Reba, Xuricã, da Lamaxáia. Aleluia. A Bíblia fala que muitas igrejas hoje estão se tornando o trono de Satanás. Oh, Reba, Xuricã. Xuricã, da Lamaxáia. Mas o Senhor diz o teu dia está chegando. Deus está irado com este povo. Oh, Reba, Lamaxáia. Com este sistema de religião. Reba, Reba, Xuricã, da Lamaxáia. E só Deus pode agir. Reba, Lamaxáia. Reba, Lamaxáia. A espada de Deus vai cortar para lá e para cá. Ela está levantada. Aleluia. A espada está de pé. O dia mau vai chegar. Porque os homens têm procedido mal perante os olhos do Senhor. Assim como Deus enviou um anjo lá em Jerusalém. Reba, Lamaxáia. Para destruir. E estava junto à eira de Ornã. Ha, Reba, Xuricã. E Davi contemplou que o anjo estava entre a terra e o céu. Reba, Xuricã. Com a sua espada desembanhada. Para matar todo o Reba, Xuricã. Todo o povo. Ha, Reba, Xuricã. Com a espada na mão. Estendida. Davi viu a espada estendida no cinto. O anjo do Senhor ainda está de pé com essa espada. Luzindo. Afiada. Para. Cortando. Oh, glória a Deus. Aleluia. E os anciões cobertos de pano de saco. Aleluia. Se prostraram sobre os seus rostos. E adoraram ao Senhor. Aleluia. E Davi disse, Senhor. Mas foi eu que peguei. Foi eu que fiz este mal. Para aqueles que fazem o mal. O dia mal vai chegar. Alemanai. E ele disse, eu pequei aos seus olhos. O dia mal chegou, Senhor. O dia mal chegou a Davi. Reba, Xuricã. E seu povo, amados. Aleluia. E seu povo também. E Deus mostrou o anjo de pé com a espada reluzindo na mão. Amados, Deus está muito. É calado. Mas ele está agindo. A sua espada está agindo. Aleluia. Ela vai cortar. Aleluia. Para lá e para cá. Aleluia. Deus é fiel. Cadê o amor do meu povo? Diz o Senhor. Cadê o amor do meu povo? Quem disse ser o meu povo? Porque muitos me lão vão com os lados. Mas estão fora de mim com seus corações. Aleluia. Diz o Senhor. Os seus corações estão longe de mim. O Senhor diz. Eis que a minha espada está de pé. Reba, Xuricã. Prepara-te. O dia mal está chegando. Ai, daqueles que habitam sobre a face da terra. Eis que farei. Eis com força. Aleluia. E se o meu povo se calarem, usarei as pedras para aclamarem. Reba, Xuricã. Muitos têm se calado e não têm falado. Mas se se calarem, eu usarei as pedras para que falem. Mas os sinais irão seguir. Ah, Reba, Xuricã. Os sinais irão seguir no céu. Sangue. Fogo. Na terra. Reba, Xuricã. E o Senhor diz. Aleluia. Reba, Laba, Xuricã. O homem. Ah, não viu. Nem. O que o homem não ouviu. O que o homem não viu. É que Deus tem preparado. Para aqueles que amam. Ah, o seu nome. O que o ouvido não ouviu. E não subiu ao coração dos homens. É isso que Deus tem preparado para aqueles a quem ele ama. Mas o Senhor diz. Aqueles que estão encabados de capa de ovelha. A capa vai cair. Porque, diz o Senhor. A espada está levantada. O chicote é para as costas do tolo. Reba, Xuricã. Da, La, Ba, Xaia. Re, Manai, Xuricã. De, Cova. Ah, Re, Mani, Re, Ba, Xuricã. Da, La, Manai. Muitos têm se distanciado. Re, Manai, Xurian. Da, La, Ba, Xai. Ah, Re, Mani, Urianda. Mas para aqueles que temem. Ao meu nome, diz o Senhor. Nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação. Debaixo das suas águas. Guardarei-o nos meus. Re, Manai, Xuricã. Ah, Re, Mani, Xuricã. Reesplandecerei a minha luz. Sobre cada um deles. Oh, Re, Manai, Xuricã. Oa, La, Ba, Xaia. Crede-o nas minhas palavras. E prosperareis. Diz o Senhor. Rabá, Xurian. Da, La, Ba, Xaia. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos. Glória a Jesus. Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, Tu és Deus que fala e que cumpre. Louvado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Eu Te bendito em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Amém.